Olá pessoal, tudo bem? Gente, tô eu aqui mais uma vez para cumprir a minha maratona de resenhas de produtos nacionais que eu prometi pra vocês. Eu acabei de gravar o tutorial dessa maquiagem que eu estou usando. Se já não foi ao ar, vai ser o próximo vídeo. E nesse tutorial, gente, eu usei somente produtinhos da Natura. Eu cheguei a comprar alguns produtinhos no Brasil, mas eu também ganhei vários produtinhos também de seguidoras, amigas, leitoras, que me enviaram, gente. Então eu queria aproveitar que eu usei produtinhos só da Natura e falei Ah, então eu já vou gravar a resenha dessa base aqui, ó. Que é a base mousse da Natura Una. Ela já tá no mercado aí faz uns dois anos e ela é muito famosa no mercado nacional porque há dois anos atrás não tinha esse negócio de base mate, qual era a base melhor. Então quando a Natura lançou essa base aqui, eu achei que foi um boom. E como eu morava aqui, né, gente, eu não tive acesso. Tive acesso agora a ela no Brasil. E mesmo ela não sendo um lançamento, gente, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre ela. A embalagem é uma coisa rica demais, sabe? De todas as bases que eu testei no Brasil, essa daqui foi a única que veio nessa embalagem assim, chique, assim, diva, sabe? Todas as outras vieram em embalagem bisnaguinha e essa daqui é a que tem a embalagem mais bonita. Ela é pesadinha, assim, sabe? Aquela base, assim, própria pra ficar em cima da penteadeira porque ela é linda. Agora, a primeira desvantagem dessa base, gente, é que ela vem somente com 20 gramas. Enquanto as outras bases costumam vir na faixa de 30 gramas, essa daqui vem com 10 gramas a menos. Ela vem com 20 gramas. E o precinho dela não é tão acessível quanto as outras bases de farmácia que nós estamos acostumadas a comprar. De 25 a 30 reais, sabe? Essa daqui, ela tem um preço bem salgadinho. Eu vi no site da Natura que ela está custando 79,90, ou seja, 80 reais. A Natura, nós sabemos que é uma empresa super conceituada nesse quesito de cuidados com a pele, etc e tal. Então, essa base aqui, ela também tem tratamento. Os componentes que eles usam pra desenvolver aquela linha Cronos, que é aquela linha anti-idade, eles utilizam nessa base também para hidratar e rejuvenescer a pele. Então, ela não promete cobertura leve, média ou pesada. Ela só promete uma hidratação, cobrir as nossas linhas e um acabamento perfeito. E, gente do céu, a bichinha cumpre. Sério, tô muito na dúvida em escolher qual a melhor base, assim, que eu testei no Brasil, sabe? Porque eu testei várias, uma com proposta diferente da outra, só que essa daqui da Natura, gente, eu acho que realmente foi uma das melhores, sabe? A cor que veio pra mim foi a cor Beige Claro. Eu vi no site da Natura que eles têm somente quatro tons de base, o que pra mim já é a segunda desvantagem dela. Ela tá disponível em quatro tons. Beige Claro, Beige Médio, Beige Mel e Marrom Claro, gente. Então, pra mim, isso já é uma desvantagem, porque quatro tonalidades só não dá pra pegar toda a gama de cores que nós brasileiras temos. Nós brasileiras temos muitas tonalidades de pele diferentes, sabe? Então, pra mim, esse é um erro da Natura, disponibilizar produtos tão bons, mas com pouca variedade de tonalidade, entende? Então, essa cor Beige Claro aqui, ela ficou levemente clara pra mim. Meio tom mais clara do que a cor da minha pele, sabe? Só que, em compensação, a Beige Médio, ela fica mais escura. A base líquida, por exemplo, Beige Médio, dessa mesma linha da Natura 1, né? Ela fica completamente escura pra mim, tanto que eu usei ela como contorno nessa maquiagem de hoje, gente. Então, pra vocês verem que esses quatro tons, nenhum dá exatamente o tom da minha pele. Deveria ser um meio tom aí mais escura pra mim, mas não tem problema, porque depois ela acaba dando uma oxidada na pele e ela acaba se adaptando um pouquinho, mas mesmo assim, eu acho que meio tonzinho mais escuro ficaria melhor pra mim. Ela tem fator de proteção solar 15, o que pra mim é nada. Eu não sei por que as empresas de cosméticos colocam que tem fator de proteção solar 15 ou 20, porque, gente, esse fator de proteção não cobre nada, não protege nada a nossa pele. A partir do momento que você tem uma proteção 15 ou 20, obrigatoriamente você tem que usar o protetor solar antes, gente, porque pra mim não é suficiente. Nós temos que nos proteger e muito do sol. Daí, outra característica dela, gente, quando você abre ela, ela vê um cheiro, mas um cheiro tão forte. Eu acho que essa é a base com o cheiro mais forte que eu tenho. Tem base que quase não tem cheiro, tem base que tem um cheirinho mais levinho. Essa daqui, gente, ela tem um cheiro fortíssimo, assim, de... É um cheiro como se fosse de cheiro de perfume, sabe? Só que bem forte. Então, pra quem não se dá bem, assim, muito com o cheiro, não vai se dar bem com essa base, porque, realmente, quando você abre, o cheiro dela é muito forte. Porém, depois que você aplica ela na pele, passado um tempo, o cheiro some. Ele não fica na pele, entendeu? Ele sai e aí tudo bem. Então, pra mim, não foi o fator que me incomodou. Assustou quando eu cheirei a primeira vez, mas depois passou, acostumei com o cheiro e ficou por isso mesmo. Agora, a textura dela, gente, eu acho que é a textura mais diferente de todas as bases que eu já vi também. Ela tem uma textura completamente mousse, a ponto de você colocar o dedo, assim, sabe? E o seu dedo dá uma afundada aqui nela, sabe? Parece, realmente, um mousse. É muito gostoso, que dá vontade mesmo de você ficar apertando. Ela é uma base bem consistente, tanto que se você virar ela de cabeça pra baixo, assim, ela não cai. Mas, ao mesmo tempo que ela é bem consistente, assim, a ponto de ficar completamente compactada, assim, dentro do potinho dela, por conta dela ter esse efeito, assim, mousse, ela acaba ficando uma coisa mais leve, assim, sabe? Eu peguei até uma espátula aqui pra tirar um pedacinho dela aqui pra vocês verem. Olha isso, ela parece, assim, tipo uma espuminha de tão gostosa que ela é. A aplicação dela, gente, eu também achei muito fácil. Eu, com o pincel Kabuki mesmo, acabei colocando ele aqui dentro pra aplicar ela no rosto. Porém, o ideal é que você não faça isso, é que você tire com a espatulazinha mesmo ou com uma colher e coloque, assim, na mão antes de aplicar diretamente no rosto, gente. Porque se o seu pincel estiver sujo ou com bactéria, você vai colocar ele aqui dentro, ele vai acabar contaminando o produto e o produto vai estragar mais rápido do que ele poderia durar, entende? Então, o ideal é que você tire o produto daqui de dentro pra depois aplicar na pele, sabe? E eu achei a aplicação dela super facinha, com o pincel Kabuki, assim, sabe? Conforme você vai passando, não vai ficando nem falinhas, assim. E a cobertura dela, gente, é incrível. Se você falar que é uma base de cobertura média, ela cobre muito mais do que uma base de cobertura média. Porém, ela não é uma base de cobertura altíssima a ponto de rebocar seu rosto e cobrir tudo, entende? Mas a cobertura dela é sensacional. Foi, acho que, uma das bases nacionais, assim, que mais cobriu que eu vi. E dependendo da necessidade, eu acho que ela também aceita duas camadas. Mas, se você tiver manchas muito escuras, assim, ela não vai cobrir. Mas eu achei a cobertura dela realmente excelente. Porém, gente, apesar da cobertura dela ser muito boa, ela tem um defeitinho que, se você não tomar cuidado, isso pode te prejudicar e muito quando você estiver usando essa base, entendeu? Ela é uma base que estoura no flash. Então, dependendo da luz que você tiver, você vai parecer bem mais branca do que você é. Porque na balada, assim, tem aquelas luzes neons que vêm em cima de você. E se você estiver usando ela num ambiente assim, com certeza o seu rosto vai parecer bem mais branco do que ele é. Ou então, se você tirar uma fotografia com flash, o seu rosto vai parecer mais branco do que ele é também. Então, infelizmente, ela tem esse defeito e eu só usaria ela em ambientes muito claros. Ou durante o dia, ou à noite, em ambientes bem iluminados que você não necessitaria de flash para tirar a foto. É uma pena, né, gente? Mas mesmo assim, eu não deixaria de comprar ela porque eu acho que o custo-benefício dela é muito bom. Porque apesar dela ter uma cobertura bem alta, não é aquela base que você fica sentindo que você está com ela o tempo todo, sabe? Ela é uma base, assim, super levinha no rosto. Ela cobre, mas ao mesmo tempo ela dá aquela sensação de leveza na pele, sabe? E por conta dela ter, assim, essa textura bem levinha, eu acho que ela é uma base que dá para arriscar utilizar em peles maduras, gente. Porque em nenhum momento ela marcou as minhas linhas de expressões. Ela não marcou, pelo contrário. Eu achei que foi a base que mais disfarçou as minhas linhas de expressões e a que cobriu mais com uma textura bem fininha. Então, eu acho que dá sim para você utilizar ela em peles maduras. Ela não vem escrito em lugar nenhum que ela é uma base efeito mate, e sim que ela é uma base mousse e efeito em pó. Mas eu vi muitas meninas, quando fizeram resenhas dela, dizendo que ela fica bem sequinha na pele, e outras com a pele muito oleosa, dizendo que não funcionaram para elas, entende? Em mim, que tenho a pele oleosa, ela não ficou seca, seca, seca a ponto de não transferir. Por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo de resenha para vocês, eu nunca selo a base com pó, que é para vocês poderem ver o efeito real dela na pele. Mas hoje, como eu gravei o tutorial de maquiagem, e eu precisava selar algumas partes com pó, eu acabei usando um pó translúcido bem fininho nela, mas eu estou de pó. Mesmo eu estando com o pó no rosto, ela sim transfere um pouquinho, entendeu? Então, eu sinto a necessidade de selar ela com pó, mas pelo fato de ela ter uma cobertura de média para alta, tem que ser um pó bem fininho. Se não for translúcido, aquele compacto que seja bem fininho, entendeu? Para quê? Para não dar aquele aspecto de pele pesada e continuar dando essa aparência de pele natural, gente. Tem uma base aqui nos Estados Unidos, que é essa base aqui da Revlon, que eu achei ela bem parecida, inclusive a cobertura com essa base aqui da Natura Una. Porém, ela não tem essa textura em mousse, ela já é uma base assim, mais em creme, sabe? Apesar dela não ser aquele creme pesadão, ela não é tão mousse quanto essa da Natura. Ela também não cai, tem uma cobertura bem parecida com essa da Natura Una, mas eu gostei mais da textura da base da Natura. Então, gente, essa é a minha opinião sobre a base mousse com efeito pó da Natura Una. Eu realmente amei. É uma pena ela estourar no flash e a Natura também ter tão poucas opções de cores, mas mesmo assim, eu acho que ela vale cada centavo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, gente, que isso me ajuda bastante na divulgação do canal. Me seguir também nas redes sociais, que eu tô sempre lá passando as informações pra vocês. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Adeus! Adeus!